O povo vem sofrendo e principalmente no tempo de chuva, que alaga as residências. Olha, é um sofrimento. Você vai ver agora essa reportagem aqui, vem cá, na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade. Solta aí, Manu! Fala, Anderson! Mário César, meu querido! Estamos aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação, mais precisamente na rua Nova Galileia. E o problema aqui da comunidade é o seguinte, essa lagoa de captação que sempre vem trazendo transtornos para quem mora aqui. Um deles é toda essa vegetação que vem preocupando os moradores. Toda vez que chove, Mário, acaba alagando tudo isso aqui. E quem mora aqui, ao redor da lagoa, tem que colocar uma mureta um pouco mais alta, justamente para tentar sanar o problema que a água acaba invadindo as residências. A gente vai conversar agora com a população para saber mais detalhes sobre esse problema. A água é dentro da cintura, ó, dá aqui, dentro de casa. Dentro da sua casa? Dá aqui. E quando entra lá, quando pensa que não é spa, é aqui tudo. Em todas as casas aqui entra água, em todas as casas. Todo mundo perde tudo, perde tudo. Eliane é moradora, mora aqui na casa 48. E toda vez que chega esse período, é um transtorno, não consegue dormir. Como é conviver com essa situação, Eliane? Fica difícil. A situação é demais, que a gente fica com a água dentro de casa, a gente perde o que é de imóvel e tudo. Vem cá, Nelson. Você já mora aqui há quanto tempo? Há 20 anos moro aqui, sou morador desse bairro aqui. E toda vez que chove, alaga, moradores aqui todos perdem os materiais, guarda-roupa, armário. Fica colchão, cama, perde tudo, né? Fica uma calamidade aí. Vocês estão cobrando a manutenção da lagoa para fazer a retirada dessa barreira aqui também? Isso. E a vegetação que está sendo criada dentro da lagoa? Da lagoa. Pronto, a gente está cobrando essa pasta aí, para tirar essa pasta aí, né? Essa monte de areia que atinge aqui, atinge as casas com poeira, fora dos insetos, né? Que hoje, mês de novembro, a gente está com a proliferação de insetos. E aí é escorpião, é barato, é rato, né? Tudo saindo aqui, né? A gente mata aqui. Esse sofrimento é muito tempo. Aí você pergunta, Mário César, não está chovendo? Claro. É por isso que a reportagem foi feita agora. Que é para chamar a atenção das autoridades que resolvam antes que chegue o inverno. Você viu a altura da areia? Você imagina com muita água. Então, a areia desce com a água e entra nas residências. Depois é só dor de cabeça. É só dor de cabeça. Então, com a palavra, os órgãos competentes, que nós temos aqui uma nota. Porque a nota que mandaram fala o seguinte, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Natal informa que a limpeza e manutenção da lagoa de captação no bairro Nossa Senhora da Apresentação já foi encaminhada ao setor de conservação e logo o problema será resolvido. Eu espero que resolva.